E aí galera, tranquilo? Mais uma vez aqui com vocês Vamos mostrar essa final aqui, como fazer aqui agora Novamente, mais uma vez, se encontrando Laios e MC Ligiano de Loiro Aqui o horário do torneio, beleza? No fórum da LSGZ, aqui na Planet Vamos para a mesa que o rapaz já se encontra lá O jogo bugou, vamos sair aqui novamente Para que ele possa chamar E aí 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 Vamos ver se é a internet dele Se for a dele, vai dar certo agora Se for a minha Vai dar errado E aí eu atualizo a minha É o que acontece Quando o jogo buga dessa maneira A gente chama para jogar o adversário A gente está lá, o adversário não fica visível apenas E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vê se ele entra aí pelo menos no jogo para jogar. Vamos lá. Para ele entrar no game Z, cara. Só no game Z não precisa ir para lá, não. Eu já sei que ele está na final. Pergunta se tem como ele entrar no jogo. Se não tiver aí eu posto. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Aí galera. Pra você chegar e pá, já só clica aqui em quote, ó. Na primeira ficha ali. Só clica aí a data, ó. Vamos lá. E só envio aqui, ó, pá. Ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Aí, ó. Beleza? Tranquilo?